Música Pessoal, que Deus abençoe a sua vida assim como a minha de todos nós Estamos saindo de Lucas do Rio Verde Um abraço a todo o pessoal aí de Lucas do Rio Verde Não, mas no caso nós ainda estamos saindo das fábricas É, nós estamos saindo do estilo industrial, né? Mas assim, queremos já deixar um abraço, né? Para o pessoal do Rio Verde Sim Nosso amigo Carlos não pôde vir ver nós porque foi voar hoje para trabalhar Podia voar em cima de nós agora, né? Ele falou que ia passar por ali, né? Em cima, na hora que a gente vai se voltando Mas acontece que nós também já estamos saindo Ontem deu um pouco de trabalho para achar de outro lugar Demos duas voltas Deu tempo de eu dormir três vezes e a dona Vanessa ainda não achou o lugar Ah, mas é porque falaram um nome, né? E daí não falaram outro, daí falaram um só E aí eu fui no outro lado da frente, daí cheguei lá e não era lá Aí falaram que era em outro lugar, aí fui vindo... Ah, eu sei dizer que eu... Eu só sei dizer que a mulherzinha é mais esperta que todos os outros Qual mesmo? A mulherzinha lá da caminhonetinha, ela que explicou para nós certinho onde que era Ela falou que na rotatória nós ia entrar para tal lado... É, porque aqui eles falam FF, não fala... Não fala... FIAGRIU? FIAGRIU, eles falam porque é lá na beira da 163, lá no marginal, né? Mas essa aqui, que é de biodiesel, eles falam FF Uma coisa assim, eu não sei como é que eles falam Eu sei que, ó, ali tem uma pata grande agora, ó Mas, hein? Graças a Deus, consigo me encontrar, né? É que a mulherzinha pegou e falou assim Tá vendo aquela luz lá no fundo? Então, lá você vai abrir e vai entrar para a esquerda ou para a direita Daí nós conseguimos É, porque daí a fábrica era bem no final dela Era a última É... Mas tá bom, deu tudo certo, graças a Deus, já... Olha o carro que a mãe ama Carregada, nota na mão E só acelerar e ir em busca do... Dia 2 está chegando Só acelerar e ir em busca do Rondolópolis agora Levar... Levar essa borra lá Ó, aqui, ó, pessoal Essa lateral aqui, ó, do lado esquerdo Mostra ainda, né? Essa lateral aqui, do lado esquerdo aqui Tudo é BRF, pessoal Esse negócio é gigante, hein? Ó, vitela, sadia Cotracap É... Transmagboss Um monte de vídeo com isso aí É... Mas assim, ó... Essa unidade da BRF É o BRF Olha o Dando de Castro estacionado, cara Olha o Dando de Castro Carro, bicicleta, moto E tanto é gigante Tem gente que está chegando aqui fora ainda, ó Tanto é gigante Que vocês vão ver Que lá na frente tem até uma estátua de uma galinha É... E a moça me explicou lá Que essa estátua dessa galinha é por causa da BRF É grande mesmo Mano, descobri que eu sou músico Cara, eu estou mostrando a cidade pra ele Não estou falando de coisa séria Mas música não é coisa séria? O Leonardo, o Leo hoje, ele está muito arqueiro, sabe? Estou mesmo Acabei de fazer Ó Então, né? Aí, ó Ó, ó Já faz a mão Quem disse que o velhinho também não trabalha, né? Que nem diz o Dido Como o Dido fala O velhinho vai no mesmo lugar que o novo faz Só que um pouco mais devagar, né? Diz que caminhão não tem ano, tem dono, né? Ah, mas o que eu ia dizer assim, ó Que é... Você estava falando que a galinha é relacionada à BRF Ah, é Que a mulher contou lá que a galinha que tem A estátua da galinha Cadê galinha, Leonardo? É lá pra frente É lá pra frente Nós não passamos ela ainda, né? Tem três votatórias Aquela lá é essa aqui E lá da frente tem a galinha Então, mas nós não passamos a galinha ainda A mulher falou que a estátua da galinha é por causa... Ah, a galinha lá, ó Por causa da BRF Aí, ela falou que tem uma... Tem um... Como é que ela falou? Ó lá a galinha lá, porra Tem uma ema também Tem uma estátua do Maema na cidade Dá um zoom, ó Ó lá Tem uma estátua de um porquinho lá na frente Tá vendo a galinha lá? Aquele troço branco gigante Mas do lado... A galinha é quase o tamanho do caminhão Meu Deus doente Se eu ir ali, eu dou da altura da... Ah, a mulher falou que tem gente que para ali pra tirar foto Imagina se essa galinha bota ovo Imagina se essa galinha bota ovo Imagina de madrugada, todo mundo está dormindo e ela sai andando aí Por aí Hã? Todo mundo está... Todo mundo está dormindo de madrugada e ela começa a sair andando pela cidade Daí depois na hora que vai nascer o sol, ela volta ali correndinho Olha, Leonardo O Léo tem uma imaginação muito certa Eu acho Mas, gente, o que nós estávamos conversando aqui com o Léo é que a cidade aqui de Lucas do Reverde é muito legal Tem uma galinha gigante Não, não Nós estávamos falando que a cidade é uma cidade bonita, né? É Onde a gente acabou se perdendo ali, tipo, pra vir pra cá, né? E acabou entrando pro lado de lá, né? E o bom é que tem tudo na beira da pista Que assim, pro lado de cá é as indústrias e pro lado de lá é a cidade Tipo, é... Então, é... Olha a galinha, gente Olha a galinha É... É tudo bem dividido E a gente acabou entrando pro lado de lá pra fazer a volta, né? Aí, gente, que cidade bonita, viu? As pernas da galinha estão na minha altura, eu acho Olha o tamanho da galinha, ó, né? E olha que no vídeo fica vendo lá Olha, eles fizeram... Olha, eles viram ter colocado pena nela, né? Não Olha, eles colocaram até uma máscara na galinha Não, é a bandeira É uma máscara, cara É a bandeira da cidade E agora vai aqui ou vai lá? Vai aqui, né? A gente desceu a galinha Ah, eu sei, cara Mas era ali que eu fiquei, ó Mas a gente desceu Agora eu peguei a marginal aqui Era ali, ó A avenida Ah, eu não sei Peguei a marginal da cidade agora A marginal Tietê Agora vamos aqui Fiquei olhando a galinha Olha a cidade, a cidade bonita, né? Que bonita Ai, eu gostei daqui, gente Que cidade legal, viu? Ó, tudo asfaltado Olha ali, ó Gente, olha o massa Essas lixeiras é assim No lateral tem esse troço que é tipo um conezinho A lixeira A... A... O caminhão de lixo Ele tem meio que uma garra Daí os caras só puxam Colocam ali na boca E a partezinha A... A... A própria... A própria... O próprio caminhão Engancha ali E daí levanta ela E vira pra dentro E daí desvira E o cara guarda Ah, mas você viu isso lá Que eles foram carregar? Aham Muito legal Olha que máximo As ruas bem largas Parece que o cara vai jogar com... Ó, mas tem bastante caminhão aqui, né? Parece que o cara vai jogar aqui, né? Parece que o cara vai jogar aqui, né? Ó, mas que cidade legal, cara? Que cidade que tem pessoa que anda sem bicicleta na mão, né? Olha Calma, eu falei errado Que anda sem a mão Na bicicleta Agora eu acertei Ó, aqui também tem o Dr. Lux O que é isso? Hã? Nada Eu não sei o que é isso Um troço Que de troço? Ah, aqui é a ADM Ó, a ADM do Lucas do Rio Verde é aqui Não sei o que é isso Agora eu já sei O que é a ADM? A ADM A ADM carrega lá no... Eu sei o que é A ADM A ADM Ó, essa mãe Mãe Freio Dá muito medo, cara Os bicicleteiros vêm que vêm correndo, 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 correndo Não veio nada, ele parou Sim, mas ele vem que vêm correndo, correndo, correndo Daí na hora que chega ali ele puxa com tudo o freio Daí parece que... Correio, 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 correio Bateu uma badiguinha no barante de morel Cara, eu queria ter um tratorzinho daquele ali Agora ele tem que ficar Que neninho Eu queria andar pelo condomínio com ele Imagina que top Não vai Não vai Não vai Não vai 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 Dia 2 está chegando Meus presentes Eu quero vir Que presente? Não sei também Pessoal, nós vamos filmando aí Mostrando pra vocês, né O Lucas do Rio Verde Cara, é muito verde isso aqui, ó Olha Não é muito verde Aí tem verde lá pra frente Ah, aqui tá marrom, mas é o Lucas do Rio Verde Conhecendo a cidadezinha aí Olha lá, também tem mais verde lá Mas que cidade bonita, viu? Ó, gente, isso aqui já é um verde modificado Ó, Sorriso, Paiabá, Lucas do Rio Verde, ó Ó, pessoal, deixa eu contar Lucas do Rio Verde, ó Olha a entrada lá, ó Tem... Lucas do Rio Verde, capital da agroindústria Gente, eu queria dizer que a mãe tem que virar nessa rotatória Mostra? Ah, tá, ó Vocês tem que... Ah, a dona Vanessa tem... Olha lá Tipo assim, ó A... Não foca É, no caso, a dona Vanessa tem que... Ela tem uma... Ela tem umas ilustrias fortes mesmo Sim, eu vou contar pra vocês Mãe, você não tinha que voltar lá? Porque nós errou o lugar da galinha? Não Vortar... Não tem que voltar, cara Você falou que nós errou o negócio da galinha Que era pro outro lado Não, Carlos Aqui, ó Vamos sair aqui, ó Sentindo Cunhabá E vamos pro... Me xingou, viu? Me xingou à toa Não xinguei ninguém Sim Não é pra ouvir que ela me xingou Ela falou que eu... Eu fiz elas perder Tô um dor de cabeça Três dias antes da morte Nossa, mãe O avô falava assim Olha as pistas de skate daqui, que massa Aonde? É uma pistinha de skate Uma mini pistinha de skate Olha a praça, que legal, né? Ó, mas nesse tamanho aqui dava pra fazer uma bem maior, né? Mas filme? Mostra Olha o povo ali deitado, cara Eu queria deitar aí Numa sombrinha Só sombra e água fresca Ah, ó a estátua do Minion Que é do porquinho com o Minion Que ela falou, ó Ele é holandês Ó, o porquinho tá de máscara, ó A galinha também, cara Eu te falei que é máscara e não me acreditam Olha lá É legal, né? Tudo eles colocaram máscara Pra mostrar pra população que é pra usar máscara Olha que máximo lá Agora temos que ir em busca da Emma Eu não sei daqui da Emma Ela falou que tem uma estátua do Baima Qual que é a diferença entre a Emma e a avistruz? Qual que é a diferença entre a Emma e a avistruz? Sei, pergunte aí pros inscritos Quem souber responda pra nós Eu sei que o avistruz acho que é mais caro, né? E a carne é mais... É... Acho que dá pra comer mais assim O pessoal contou uma vez O pessoal contou Que diz que tem gente no interior assim Que mora na... Que mata Emma e come a carne Mas diz que não é assim muito boa Gente, vocês sabem onde tem lugar pra andar de avistruz? Eu quero muito fazer isso Olha aqui, mostra Olha o tamanho da carne Olha só Quase o tamanho lá de Ponta Grossa Ponta Grossa gigante Aqui, ó Deixa eu contar pra vocês A gente ia entrar aqui Aqui, ó Nessa aqui, ó Via Grill aqui Entendeu? Só que daí Não era aqui Porque aqui é de grãos E a gente tinha que ir lá na Via Grill Biodiesel É lá onde a gente foi Lá que a gente tava saindo Ó Aqui é de... De milho e tal Aí o resultado Quando eu tava chegando Eu passei aqui Eu passei aqui Como foi, né? Ah, eu tava dormindo Mas eu acordei Não Assim, ela passou Daí ela parou Quando ela foi perguntar E falaram quem era aí Não, daí eu passei aqui E daí... Eu passei direto Por cima da rodovia Aqui pela rodovia Daí não tinha como parar Daí eu tive que ir lá Fazer a volta Daí eu fiz a volta Voltei Aqui é cheio das estátuas Tatas, olha lá no posto No posto lá No posto tem um... Do lugar, entendeu? Esse que foi o problema Daí depois Eu sei dizer que ele ficou Mais ou menos Nisso tudo Até parar ali Perguntar e enrolar isso E aquilo Nós levamos uma hora Pra chegar no lugar Até agora eu não vi o Rio Verde E aí, ó pessoal Ficou a cidade do Lucas do Rio Verde Ficando aí no retrovisor Não sei como que tá ficando a filmagem Porque o meu cameraman tá segurando o celular Tá olhando pros lados Deu o celular abaixo O celular ergue E eu não sei como que vai ficar, gente Olha Mas tá bom Tá bom Tamo aí Firme e forte Na luta Trinta e três graus Marcando Olha a Ema Uma tal de Ema Não faz não Será que a mãe da Ema Watson Gostava do animal Ema? A mãe de quem? Da Ema Watson Não sei quem é A Hermione de Harry Potter E agora, pessoal Só que a Ema Agora, ó Só pra finalizar o vídeo aqui Deixa eu contar pra vocês uma coisa Agora, essa pista que vocês estão vendo aqui Desse jeito aqui, ó Essa 163 aqui, ó Aqui é boa Desse jeito mesmo Sem acostamento Sabe? É assim mesmo Ela é assim mesmo o trajeto todo Até chegar lá na parte duplicada E aí depois pega um pedacinho da parte duplicada E depois volta Daí depois vai pra 364 que é assim também Entenderam? Então é isso aqui que vocês estão vendo mesmo Uma rodovia que milhões de pessoas passam em caminhões e tudo mais E tem um movimento gigante E ela é desse jeito aqui mesmo E tá cheio de degrau E detalhe Ela é pegajeada E parabéns que a motorista teve que pisar no freio E o Porto Bonito entrou podando os outros Sabendo que não dava tempo Só que aqui a pista ainda tá um pouquinho boa Porque aqui não tá cheio de buraqueira É isso aí E ela é pegajeada Então com Deus e os anjos e tudo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite